Clique no primeiro comentário fixado desse vídeo e ative o código do Romanova Gamer na loja da PUBG Isso me ajudaria muito, beleza? Então, fiquem com o vídeo Fala galera, beleza? Romanova aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal Nesse vídeo falaremos sobre a atualização 29.2 e as suas novidades que vão chegar para a gente amanhã no PUBG Dentre as novidades, Herangel Clássica, que vocês já sabem Uma nova função de tirolesa, com um novo meio de transporte exclusivo de rondo Entre várias outras coisas legais, tá? Só que a gente tem um ponto muito sério para falar rapidinho antes de começar isso tudo Que é as vítimas do Rio Grande do Sul, tá? Eu estou fazendo uma live beneficente no momento que você está assistindo esse vídeo, tá? Hoje dia 13 eu vou estar fazendo essa live Então se você está assistindo esse vídeo por conta de meio dia, meio dia e meio, uma hora, duas Até umas três e meia, quatro horas, você vai me encontrar online lá, fazer nossa live Se você quiser fazer qualquer tipo de doação, nós vamos reverter essa doação de dinheiro para água Vamos comprar água para mandar para lá, tá? Eu já consegui fazer duas ações dessas com a minha família, com os amigos próximos Conseguimos já enviar muitas coisas Quem me acompanha no Instagram está vendo o que a gente está fazendo, né? Para ajudar, então Ajude Se você tem um, dois, cinco reais Que talvez não vá te fazer falta Cara, para lá vai fazer muita diferença positiva para eles, tá? Então Faz o seguinte Se você está interessado em me ajudar, né? Nessa doação aí Nessa campanha Me siga no Instagram Que lá eu estou postando tudo para vocês disponível, tá? Não vou colocar o link aqui Porque esse vídeo ele vai se perpetuar daqui a um, dois meses As pessoas vão assistir E a doação é para hoje Tá bom, galera? Vamos lá, pessoal Depois desse pedido Vamos para a atualização 29.2 Que vai ficar disponível para a gente dia 14 amanhã no PC E vai sair dia 28 do PC E depois no console dia 23 entra E sai dia 6 de junho Tudo bem? Três tipos de clima Vão traduzir para a gente aí na geoclássica É normal, o entardecer E aquele que chove faz aquela névoa Que não dá para ver nada Né? Que é bem legal Um ponto de ajuste bem interessante Foi nos equipamentos Capacete e colete Certo? Então Todo capacete e colete Teve um aumento de 7.5% Na durabilidade do equipamento Então Você tem que acertar mais projetos do seu adversário Para eliminá-lo, tá? Não vai ser como é Normalmente nos outros mapas, tá? Isso aqui tudo que eu vou falar para vocês É exclusivo Que vai acontecer Nesse mapa clássico, tá? Isso não será aplicado nos outros mapas E também na ranqueada, tá? Fiquem tranquilos A nossa Tome Gun Ela vem para o drop Com 100 munições Brabíssima Vamos testar isso aqui também Mas o que é muito importante Somente nesse mapa de Ana Geoclássica É isso aqui, olha Essa diminuição Do recoil em 30% No horizontal e no vertical Vai baixar muito, galera Vai ficar muito mais fácil De você controlar o seu spray Com qualquer AR, tá? Submetralhadora DMR Metralhadoras leves E as espingardas Todas elas foram diminuídas o recoil Então o jogo baixou o recoil Aonde o manove? Somente nesse mapa clássico de Erangel Isso não será aplicado na ranqueada Muito menos nas partidas Em outros mapas normais, tá? Esses ajustes foram somente aqui Aqui a gente mostra aqui a HUD Vai ter 17 roupinhas dessas espalhadas por aí E o primeiro ponto bem interessante Que vai além de Erangel, né? É essa função aqui, olha A arminha Zip Gun Pelo que eu estou vendo aqui Pela imagem É uma arma secundária Então Ou você bota uma DMR na mão Ou você bota Essa bichinha aqui, né? E fica brincando de Batman por aí Basicamente é assim que funciona Você pega a arma E esse fio aqui, tá vendo? Ele é recarregável E você encontra ele no chão Se você encontrar 10 bagulho desse Vai poder usar esse aqui 10 vezes, tá? É uma função interessante Que é somente exclusiva em Rondo Não vai ter em nenhum outro mapa Somente em Rondo, tá? A geralesa instalada é você usar Até 4 vezes, ó Aqui você pode usar 4 vezes A mesma parada E de volta, e de volta, e de volta Né? A trilhosa não pode ser colocada Em edifícios, terrenos Objetos estacionados E indestrutíveis Não pode ser colocada O personagem no veículo No pacote, na água Aquelas coisas assim e tudo mais Né? É uma grande lista Eu vou resumir pra vocês Tá? Ela tem um peso de 2 Tempo de carga de 3 segundos Ela vai ser espalhada no chão Por aí Em Rondo Tá? É... A Zip Gun não pode ser usada Dentro de um veículo Interagir com a tirolesa instalada Permitirá que você se mova Na direção Que está Enfrentando Tá? Você pode usar a tecla De limitada Para recuperar os cabos Olha, é interessante Você pode usar a tecla De interação limitada Para recuperar os cabos Que você Ou por outros jogadores Maneiro Então, já lá Tá sem munição Na parada Tu encontra um jogado por ali Esticado Tu pode ir lá e recolher ele Bem maneiro Quando o cabo for instalado Primeiro ponto a pular De um penhacho Colidir ou andar no veículo Trocar e desequipar Arma ou girar além Do ângulo específico E recuperar o cabo Tá? É a velocidade do deslocamento Dependendo da inclinação Da tirolesa Então, se você colocar Em um prédio Que é da mesma altura Que você Tecnicamente Você vai demorar muito mais Do que for uma inclinação De baixo para cima Então A física Tá aplicada Bem maneiro Nesse novo modo Aqui Nesse novo item Disponível Com a exponência normal E com a exponência personalizada Não tem Não chegará Pelo menos para agora No modo ranqueado Tudo bem? Desafio do jogo Para facilitar o trabalho Em equipe Estamos melhorando Os desafios do jogo Com base no feedback Dos jogadores Aqui, olha Ah, vai ficar mais fácil De ver, tá ligado? Quando teu amigo Pingar ali Ó, tem um colete aqui Tem um parada ali Interessante Maneiro Novo recurso Winstreet Showdown Ô, que inglês Das ruas, né? Apresentamos o Winstreet Showdown Onde Equipes Pré-fabricadas Tá? Então tu tem que criar Lá no lobbyzinho Lá Você e seu coleguinha Competem em partida normal Para conquistar Além do Ticket Engineer Tá? Essa função Que vai aparecer Para a gente Nós vamos poder Ativar Ou não Basicamente Funciona Da seguinte forma Criamos uma play lá Eu, você E mais dois amigos E ativamos isso E alguma outra equipe Também ativou Né? E aí Quando a gente Cair no lobby Nós vamos poder Ter esse desafio Aqui, olha A sua equipe E a equipe oposta Quem eliminar Mais jogadores Vence Esse duelo Aqui Tá? Durante a partida Que você está jogando Não precisa ser Né? Você não precisa Cair em pecado Junto com essa equipe Rival Se tu cair em pecado E o cara cair Em porregrid Lá E quem fizer mais kill Vai começar A computar isso aqui Isso é bem interessante Agora vamos ler Né? Quais são as recompensas Isso aqui é basicamente O que eu expliquei Para vocês Tá? Só resumindo Para não ficar muito grande Esse vídeo Você é automaticamente Recompensado Por uma sequência De vitórias No final da partida E os detalhes Podem ser encontrados Na página de resultado Da partida As recompensas Para cada vitória Consecutiva Só podem ser ganhas Uma vez A cada sete dias E o seu histórico De recompensas É É E sequência de vitórias Serão Né? Iniciados Todas as quartas-feiras Beleza Alcançar uma sequência De vitórias E ficar em primeiro lugar Na mesma partida Considerar recompensas De partida perfeita Tá? Maneiro Então se você ganhar Da equipe Obviamente Vencendo a play Você ainda vai ganhar Mais prêmios Tá? A recompensa Perfect Match Pode ser obtida No máximo Três vezes por semana Mas um ponto bem importante Nisso aqui tudo Que eu não falei Se você ativar isso aqui E iniciar uma play Você vai continuar computando Mas se você Desabilitar isso aqui Jogar uma play E voltar e habilitar isso aqui Todo aquele progresso Que você fez E venceu E ganhou E computou pontos Tu perde Tá? Então Tome cuidado Deixe isso sempre ativo E vai que vai Bora que bora Tudo bem? Pelo que eu estou falando aqui Tá TPP Mas acredito que tenha também FPP Testaremos isso amanhã Tudo bem? Aqui olha É um mapa clássico Parece a CS Italy Né? Que é um novo mapa Chamado Liana É um mapa Projetado exclusivamente Para o Team Deathmatch Projetado para Promover diversas oportunidades De combate De variedade de estilos O aparecimento De locados favoráveis Dois mapas de Rondo Também foi colocado Tá? É Pô, mas Poderia ser Esse mapa aqui Poderia ser muito bem Um mapa do Defuse Né? Um mapinha Aleatório Né? Estranho É na Itália E tudo mais Mas não tem nenhum sentido Esse tipo de mapa aqui No Team Deathmatch Parece que eles estão Desistindo, né? Do Do modo Defuse Então Porque eu sei que tem mais Cinco mapas Que ainda vai chegar aqui Tá? No modo Defuse Tecnicamente chegaria No modo Defuse Mas Pelo que eu estou vendo Eles desistiram disso E todos os mapas Eles vão reaproveitar No TDM Beleza? Então Deve ser basicamente Isso aí que está acontecendo Bial-real intenso E tudo mais Né? Aqui olha Tá vendo Como é que é Uma imagem De oito jogadores Será que A tradução Pode ter me trollado Aqui, né? Corrida mortal Em equipe Ah, peraí Peraí Corrida mortal aqui Pode ser que seja Sim, tá? O modo Defuse aqui Porque a tradução Pode ter me trollado Aqui, enfim Testaremos Veremos Amanhã Tá? Faremos vídeos também Passe de sobrevivente São essas três roupas Passe de 30 Tá? Então Vai ser um passe de um mês Rápido Como nós tivemos Da última vez Aí Aquele nível 1, 2 e 3 Até o nível Tanto Você pega Um kit Ali Você trabalha Com kit Se você Quiser Ir upando Você pode Ir escolhendo Os itens Da próxima leva E por aí vai Tá, senhores? É basicamente O que nós tivemos Na atualização passada Tá? Porque é um mapa Normalzinho Clássico De três skins Então Provavelmente Ele vai ser É... Com real Com real Não, com dólar, né? Deve ser 5 dólares Vamos ver Como que vai ser isso aí Tudo bem? Então Veremos Se na próxima vez A gente possa ter aí Um passe de 30 dias Não, de 60 dias, né? O pessoal tá me perguntando Sobre a Lamborghini A Lamborghini Vai esperar um pouco Acredito eu Que daqui Sei lá No máximo aí No mínimo Na verdade Uns dois meses aí Eles vão começar A soltar esse tipo aí De novidade Sobre esse passe Que é um passe Muito aguardado Por todos Inclusivemente, né? Inclusive pra mim também Porque eu tô Não dá pra ter Lamborghini de verdade, né? Jovem Me falta grana Mas aquilo Já cunha aqui A gente pode pegar Certo? Então se você gostou E curtiu esse vídeo Não esquece de avaliá-lo Deixa um like Se inscreva Ative o sino Ficando por aqui Grande abraço Fiquem bem Até a próxima Valeu, falou Tamo junto Tchau, tchau